Quem tem uma loja de roupas, às vezes precisa contratar modelos para fazer propaganda das peças ou algum post nas redes sociais. Mas agora tem muita gente que não vai mais precisar gastar dinheiro com isso. Hoje eu vou mostrar para vocês uma inteligência artificial totalmente gratuita, onde você pode carregar um vestido, uma blusa, um terno, enfim, qualquer peça de vestuário e pedir para a S&A criar um modelo digital usando exatamente a roupa que você escolheu. O resultado é impressionante. Então assista esse vídeo até o final e se você gostar, deixa aquele like esperto para dar aquela força aqui para o canal. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, é só clicar no botão Seja Membro, que além de ajudar a manter tudo funcionando por aqui, você ainda participa de sorteios exclusivos. Fechou? Então, bora para o vídeo. Bom pessoal, então a primeira coisa a ser feita é vir aqui no Google e digitar Google Collab Focus, mas eu também vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. Aí vocês vão cair nessa página aqui do Collab, aí vocês vão clicar em Conectar. Depois de conectar, é só clicar aqui nesse botão para começar a rodar a aplicação. Se aparecer essa mensagem aqui, é só clicar em Executar Assim Mesmo. Ele vai começar a rodar aqui o sistema e isso pode demorar mais ou menos dependendo da velocidade da sua internet. Assim que terminar, é só clicar nesse link aqui onde está escrito Running On Public. Quando cair nessa página aqui, aí é só clicar aqui em Input Image, que é para você carregar a imagem aqui dentro da plataforma. Depois é só vir aqui em Image Prompt. Aí você vai clicar nesse primeiro campo aqui e vai selecionar a imagem da roupa que você quer. Eu recomendo que seja um arquivo PNG com fundo transparente, né? Porque vai facilitar muito na hora da inteligência artificial identificar essa imagem. Eu vou escolher esse vestido vermelho aqui e vou clicar em Abrir. Aí você vai clicar aqui em Advanced e vai mudar esses dois parâmetros aqui para melhorar a qualidade da imagem. Então aqui em Stop At você vai colocar 0.85 e aqui em Weight 0.98. Feito isso, você vai vir aqui no Prompt e vai digitar em inglês o tipo de modelo que você quer. Então aqui eu escrevi que eu quero uma imagem de uma mulher jovem e bonita, com um sorriso bonito, de corpo inteiro e apenas uma garota. Aí você vai clicar aqui em Advanced, vai selecionar o número de imagens que você quer. No meu caso aqui eu vou querer quatro imagens. E aqui nesse campo, as dimensões da imagem. No meu caso aqui eu vou querer 832 por 1.216. Aí você vai clicar em Qualidade, depois Style e vai selecionar Focus Masterpiece e Focus Photography. Isso vai deixar a sua imagem muito mais realista. Aí depois de fazer essas configurações, é só clicar aqui em Generate. Aí a inteligência artificial já vai começar a criar a imagem da sua modelo, vestindo a roupa que você selecionou. E pronto, depois de aproximadamente dois minutos, eu já tenho aqui quatro exemplos de modelos que foram criadas utilizando inteligência artificial com base nesse modelo aqui que eu escolhi. Então vejam só a consistência disso. É claro que eu utilizei aqui para criar uma modelo vestindo uma determinada roupa. Mas você também pode utilizar essa plataforma para criar personagens consistentes. Então você vai subir uma personagem aqui para a plataforma, vai digitar no prompt que tipo de personagem você quer criar e a partir daí você vai ter esse resultado aqui que é muito bacana. Vejam só a qualidade dessas imagens. Aqui eu tenho a modelo número 1, número 2, número 3 e número 4. Todas elas usando aquele vestido que eu escolhi lá no comecinho do vídeo. Então isso é muito bacana e vai te ajudar bastante. Se de repente você tem uma loja de roupas, tem algumas peças aí, quer mostrar na internet, quer fazer um post, mas não tem dinheiro para gastar com uma modelo, você pode subir a imagem desse vestido aqui para dentro da plataforma e pedir para a inteligência artificial criar essas imagens aqui para você. Caso você goste de alguma, basta clicar aqui nesse botão e fazer o download do PNG diretamente aí para o seu computador. Aí você pode postar e pode usar da forma que você quiser. Lembrando que essa plataforma é totalmente gratuita. E aí, gostaram dessa ferramenta? Será que dá para usar no dia a dia? Ela pode substituir uma modelo de verdade? Contem para mim o que vocês acham aqui embaixo nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho, combinado? Então aproveita esse tempinho agora para escolher e assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!